Justiça habitacional é quando a gente consegue os nossos direitos. A gente luta pela posse e através dessa posse a gente quer regularizar nossas casas, a gente busca um novo empreendimento, busca uma regularização, busca uma reurbanização nas casas, nas comunidades. Do nosso jeito, uns móveis planejados, e é isso, não muita coisa, mas dentro do simples, uma coisa boa. As políticas públicas nas esferas dos três governos, tanto municipal, estadual e federal, tem o dever de garantir o que vale na nossa Constituição, que é moradia digna para todos e todas de qualidade. Segundo os dados do IBGE, em 2010, os domicílios não ocupados particulares eram de 10 mil. Em 2023, passou para mais de 18 mil. Então, é necessário que justiça habitacional seja feita para todos. Está organizado. Se não for assim, nós não temos como conquistá-la, porque o governo não lembra de nós em momento nenhum. Então, é muito importante que também sejam moradias, que sejam moradias perto de equipamentos, como escolas, como creches, unidades de saúde e muito mais. Então, nós aqui da Leste 1 vamos continuar na luta, trabalhando por nenhum direito a menos e moradia digna para todos e com a justiça habitacional para todo mundo. É isso aí. Socorro grita, Margarida, na hora de cobrar para a comida. Socorro grita, Margarida, na hora...